E aí galera ligada no canal sobre skate, aqui quem tá falando é o Guilherme Abi, tô aqui pra agradecer vocês as primeiras perguntas que foram enviadas nas nossas redes sociais, o nosso canal só é feito em cima das perguntas das dúvidas que vocês enviam pra nós, nós recebemos perguntas sobre qual peça comprar, sobre manobras o pessoal também perguntou sobre qual câmera utilizar pra começar a fazer vídeos de skate essas perguntas que já foram enviadas a gente vai responder até o final da semana e vamos estar postando os vídeos das respostas nas nossas redes sociais e também vamos encaminhar o link pra quem fez a pergunta se você tem alguma dúvida sobre skate, basta clicar nesse vídeo aqui ao lado e ficar sabendo o que é o canal sobre skate, também como fazer a sua pergunta em todo esse tempo o skate só me deu coisas boas, como todos os amigos que eu fiz nos mais diversos lugares graças ao skate no início tive algumas dúvidas tchau 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 tchau